Música 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 Hadgar Enfim você veio Xalatad Eu presumo Esta cidade Abriga um poder imenso Desperdiçado pelo Kirin Tor Eu farei uso Muito melhor dele Isso é o que Veremos Música 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 Aí está você Valeria Saia da minha cabeça Música Música Adgar A verdadeira Luta Não é essa Não Música Adeus Guardião Música Transcrição e Legendas Pedro Negri